Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar um dos títulos mais importantes do ano de 1948, Hamlet. Por si só, o título desse filme já nos remete a uma das obras mais importantes da história da literatura internacional. Hamlet foi escrito entre os séculos XVI e XVII por ninguém menos do que William Shakespeare. E até hoje é um dos textos mais adaptados para o cinema de toda a sua obra. Uma rápida pesquisa aí pela internet vai revelar no mínimo dezenas de resultados de busca para essa mesma adaptação. No entanto, e não por acaso, esse título que a gente está analisando especificamente é um dos mais bem avaliados. Ou que o Everlasting não tenha fixado seu cano contra o seu-slaughter. Oh Deus, Deus, como desculpa, estale, flat e inprofitável parecem para mim todos os usos desse mundo. Hamlet foi mais uma obra inglesa que, a exemplo de os sapatinhos vermelhos que a gente analisou aí no último vídeo do canal, se sobressaiu de forma muito destacada no mercado norte-americano com a crise dos grandes estúdios. Vale lembrar que a Suprema Corte norte-americana estabeleceu o fim da verticalização dos estúdios, ou seja, eles não poderiam mais ser donos tanto do estúdio, quanto da distribuidora, como das salas de exibição. E então, eles saíram do ramo da exibição, abrindo espaço para títulos estrangeiros ou independentes ocuparem as salas. O grande responsável pela realização dessa versão de Hamlet foi Laurence Olivier. Para você que acompanha o canal há algum tempo, sabe que ele já era bastante popular entre as plateias norte-americanas, pelo menos desde o final da década de 1930. Em 1939, por exemplo, ele recebeu a sua primeira indicação ao Oscar pelo filme O Morro dos Ventos Vivantes, que já foi analisado aqui pelo canal. E no ano seguinte, uma nova lembrança pelo filme Rebeca, Mulher Inesquecível. Ele sempre foi um nome muito querido ali entre as plateias e entre os seus pares. E no ano de 1946, ele dirigiu, produziu e estrelou o longa-metragem Henrique V, que inclusive lhe rendeu um prêmio especial da academia naquele ano. Ou seja, agora em 1948, ele já tinha essa versatilidade de ser também um diretor de cinema e também já estava familiarizado com os textos do escritor inglês. Além de tudo isso, Laurence Olivier também sabia que era muito importante que o público norte-americano gostasse da versão de Hamlet que ele colocaria nas telas. Isso seria importante para a carreira do filme em si. Afinal de contas, ele já tinha trabalhado anos e anos na América e sabia muito bem a reação e a relação do público com os seus astros. Para isso, ele estabeleceu algumas adaptações ao texto original do autor. A principal mudança se deu na condensação da peça, que passou das originais 4 horas para uma montagem de 2 horas e meia. Isso continua sendo criticado por alguns fãs mais fervorosos do autor, mas em compensação ele não abriu mão do uso do inglês arcaico. Ele não tentou modernizar os diálogos. Então o texto original está mantido quase que de forma ipsis literis nessa versão de 1948. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, Para quem não conhece, nunca leu ou nunca ouviu falar da história de Hamlet, basicamente ele é o príncipe herdeiro da Dinamarca. Seu pai acaba de ser morto e envenenado pelo próprio filho, irmão de Hamlet, o Claudius. Além de matar o pai, ele também passa a viver com a rainha, que era então a sua mãe. Hamlet recebe então a visita do fantasma do seu pai, que acaba lhe contando toda essa história. Tomado pelo ódio e pelo conhecimento dos fatos, ele então tenta se vingar de tudo o que tinha acontecido, indo atrás do irmão. E é a partir daí que as relações entre esses personagens e principalmente as estruturas familiares são questionadas. O texto de Hamlet é classificado como uma tragédia e ela tangencia alguns temas como traição, vingança, incesto, paixão, cólera e moralidade. Tudo isso está ali presente e o texto, além de ter o inglês arcaico, também traz todos esses questionamentos, o que fazem de Hamlet, de uma forma geral, uma história um pouco pesada, que requer um pouco de esforço do espectador. Bom, na minha opinião, o aspecto mais impressionante dessa obra é o cuidado com o texto original. Ainda que tenha havido uma boa dose de preocupação com o resultado final, com a receptividade do público, o cuidado com a construção original do texto é de longe a maior preocupação. Sendo o clássico que é, Laurence Olivier tratou de colocar nas telas uma versão muito cuidadosa de Hamlet. É sim a sua abordagem sobre essa história, mas em nenhum momento ele tentou descaracterizá-la, modernizá-la, trazê-la de uma forma que desrespeitasse a arte original. Tudo é meticulosamente pensado e a gente pode até mesmo afirmar que antes da existência desse cinema de autor que os franceses, os italianos e os alemães trariam aí, através das vanguardas das décadas de 1950 e 1960, a gente já tem aqui alguns aspectos disso sendo exercitados. Então aqui eu exalto muito o trabalho de direção de Laurence Olivier, que teve que controlar uma série de fatores, claro, sem ter as interferências do grande estúdio, mas ao mesmo tempo tendo essa dupla jornada de atuação e direção, o que é muito difícil, muito complicado. Ainda mais em uma época que você não poderia revisar ali imediatamente o resultado de cada take. E olha, se trata de uma atuação primorosa do nosso protagonista. Ele fez um estudo aprofundado nessa obra, do personagem, tingiu o cabelo de loiro e entrega uma interpretação visceral, personalista, carregada de verdade e de autenticidade. Eu sempre gostei das atuações dele, especialmente porque ele parecia menos invernizado do que outros de seus pares ali da época dos estúdios de Hollywood. Mas aqui, com toda essa liberdade que ele teve para criar o seu personagem e para dirigir a sua obra, isso fica ainda mais evidente. Então, o estudo aprofundado da obra original, o respeito que teve com aquele texto e a versatilidade de Olivier fazem dessa uma combinação imbatível. Para o principal papel feminino da história, o de Ofélia foi escalada a atriz Jean Simons. Ela não teve grandes prêmios na carreira, mas era muito popular nessa época, tendo aparecido em diversos títulos aí de relevância um pouquinho menor. Também era muito popular nesses tapetes vermelhos, nas festas, nesses eventos que aconteciam por Hollywood. Então, incluí-la no filme era, de alguma forma, garantir uma boa parte de público para ver essa obra nos cinemas. Além de muito bela, eu diria que ela entrega aqui um trabalho bastante competente. Ela pode não ter a mesma visceralidade, a mesma entrega de Laurence Olivier, mas não derruba em nenhum momento a média geral das interpretações do filme. Não, 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 não. Não, 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 não. Para além das atuações, eu queria ainda destacar os recursos utilizados pelo diretor para explorar essa história. Ele soube muito bem se utilizar de todos os recursos que estavam disponíveis do ponto de vista cinematográfico para trazer uma história aprazível às telas. Você tem, por um lado, a prevalência de cenários que remetem inicialmente à peça teatral. Por outro, o diretor propõe alguns enquadramentos de câmera e alguns movimentos que dão um frescor narrativo tão grande a ponto de conseguirem anular essa sensação de teatralização da história. Se você parar para prestar atenção, existem vários planos sequência, onde a câmera dança ali por aquele cenário. E nessa época as câmeras eram muito pesadas, eram de difícil manuseio. E tudo é muito bem feito, os enquadramentos não saem ali do planejado, o foco está sempre muito bem colocado. Então quer dizer, teve um cuidado e uma série de treinamento, de ensaios, até que chegasse a esse resultado. São movimentos, inclusive, de grua, que exploram todo aquele ambiente. Os próprios ângulos propostos e a colocação dessa câmera em alguns momentos mostram uma inteligência artística de Olivier muito alta. Como se soube depois, ele teve, inclusive, uma forte influência de Cidadão Kane, que também propõe aí alguns planos, alguns enquadramentos à frente de seu tempo, para construir esse filme. Para além disso, a gente ainda tem um trabalho cuidadoso de pós-produção, especificamente na montagem do filme. Ao longo das sequências, a gente entra em contato com várias composições visuais, que por sua vez, servem de símbolos para a história que está sendo contada. Uma referência constante, por exemplo, que a gente vê a todo momento, são distorções, fusões, planos que remetem a sonhos. E um símbolo constante, por exemplo, é o da escada, que está presente aí desde o início até o final. Isso tudo reforça o aspecto filosófico e a bagunça psicológica na qual o nosso protagonista está inserido. Mais uma forma, portanto, de utilizar a inteligência cinematográfica para exprimir a sensação que o diretor tinha em mente quando construiu a sua história. O Senhor Hamlet, com seu dublet, com seu cabelo, com seu cabelo, com um look tão piteoso e purporto, como se ele fosse lúcido da terra para falar de horrores. Ele vem me frente a mim. Ele me levou pela mão e me levou muito. Bom, e se o filme tinha, de certa forma, um aspecto rebuscado, era de se esperar que ele tivesse dificuldades com o público, não é verdade? Errado. Hamlet foi uma das maiores bilheterias do ano de 1948. Conquistou verdadeiramente o público da época. Curiosamente, quem ajudou com a distribuição do filme lá nos Estados Unidos foi a Universal, que, no entanto, não fez campanha para o Oscar. Mesmo assim, a crítica encheu o filme de elogios, ele ganhou vários prêmios ao longo da temporada e chegou na cerimônia da academia com nada menos do que sete indicações. No final das contas, foi premiado nas categorias de Melhor Direção de Arte em Preto e Branco, Melhor Figurino em Preto e Branco, Melhor Ator para Laurence Olivier e Melhor Filme, no que fez dele o primeiro filme não produzido em Hollywood a receber o Oscar de Melhor Filme na história. Certamente não foi pouca coisa, mas eu reforço os elogios a esse trabalho, principalmente pelo aspecto artístico dele. Mais do que um espetáculo de entretenimento, esse é um filme de resgate de uma das maiores obras da literatura inglesa de todos os tempos, com o respeito e a sensibilidade que ela merece. Assistir a essa versão de Hamlet do ano de 1948 é, sem dúvida, assistir a melhor versão cinematográfica de toda a história. Para ser, ou não ser, é a questão. E você aí, depois de assistir o vídeo, já sabe, né? Volta aqui no canal e usa o espaço aqui embaixo para deixar a sua opinião, seu comentário, sua crítica sobre o filme e também sobre esse vídeo. Também não deixa de curtir o vídeo, de compartilhar e, claro, se inscrever no canal, ativando o sininho com as notificações. Eu vou ter o maior prazer em ler e responder cada uma das participações de vocês. E a partir de agora, se prepare, porque o próximo vídeo aqui do canal, você já sabe, vai ser um debate onde eu vou receber dois convidados muito especiais para a gente debater todos esses filmes indicados pela Academia, no ano de 1948, além de tudo o que aconteceu naquela cerimônia de entrega de prêmios, que, olha, foi uma das maiores crises da história da Academia. Quer descobrir mais? Então fica ligado no vídeo debate, que é a próxima atração aqui do canal. Tá muito bacana e eu te espero aqui, hein? Tchau, tchau.